O Procon realizou uma pesquisa entre os dias 21 e 25 deste mês para poder orientar o consumidor sobre as diferenças de preços dos brinquedos, ainda mais com essa pandemia, e eles constataram uma diferença muito grande de brinquedos similares. Por exemplo, uma bola como essa é encontrada por volta de 3, 3,50, só que a diferença para uma bola melhor um pouquinho chega a mais de 1.000%. Então a orientação do Procon é sempre pesquisar bastante e pôr aquele brinquedo, dar o presente que caiba no bolso do consumidor para que depois ele não fique atolado em dívidas. Ao meu lado está o Walter Silva, que é o superintendente do Procon, e vai falar para a gente a respeito desta pesquisa que foi realizada, além das empresas físicas, também pela internet. Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Essa pesquisa foi feita entre 21 e 25 de setembro, em 26 itens e 6 estabelecimentos comerciais. Ela apresentou uma variação muito grande. Nós pesquisamos bonecas, bicicletas, patins, bola de futebol, bonecas inspiradas na figura dos super-heróis. Então, esta variação foi muito grande. É como só ia acontecer, né, Douglas? Nós estamos no Procon todo o tempo pedindo que façam pesquisas, que apoiem o hábito mesmo de não comprar sem fazer pesquisa, porque a economia é muito grande. Superintendente, mas a diferença de um estabelecimento para o outro também foi grande? Foi muito grande também, não só da variação do produto, como também do preço. O que nós recomendamos é que os pais tenham, no momento da decisão da compra, não deixem de fazer o ajuste ao seu bolso. Nós temos no Brasil 63% de superendividados, viu, Douglas? Então, nós recomendamos aos pais para não ir além da possibilidade da sua economia. Agora, superintendente, esta pesquisa já está disponível no site do Procon, para que as pessoas possam acompanhar esta pesquisa, mas é bom também que o consumidor, além de pesquisar, tome cuidado na hora de comprar online, né? Ah, sem dúvida. É outra coisa também que multiplicou muito a incidência da compra via online, via internet. A primeira coisa que o consumidor tem que lembrar é que ele tem sete dias, quando compra pela internet, ele tem sete dias para se arrepender. não gostou do presente, a criança não gostou do presente, ficou um pouco acima do orçamento, em sete dias você pode voltar no estabelecimento, devolver o produto como você recebeu, e você vai receber o dinheiro de volta, corrigido, sem nenhuma correção. Sempre vale aquela dica, então, de pesquisar antes de comprar, né? Vale a pena ir numa loja, ir em outra, pesquisar na internet também. Douglas, só para a gente encerrar, repete, e o site em que as pessoas podem encontrar essa pesquisa? O site da prefeitura, não é? Municipal de Goiânia, a aba Procon. Não só tem todos os preços, como também o endereço dos estabelecimentos comerciais para poder facilitar essa compra dos pais. Pesquisa lá, tá, Douglas? Pode deixar que eu já estou de olho nessa pesquisa, já tem um bom tempo, que eu estava conversando, inclusive, com o superintendente aqui, que é bom também que o consumidor olhe a descrição do brinquedo, porque eu comprei um brinquedo pela internet, né? Um era mais em conta, só que a dimensão dele era menor. Então, é bom olhar as características para saber se vale a pena um brinquedo pelo outro e por aí vai.